No ano de 1999, a empresa Gazin chegou na cidade de Rolim de Moura. E desde então, é só sucesso. Tanto que hoje contamos com três lojas, gerando empregos e muitas oportunidades. Em comemoração ao aniversário, durante um café da manhã com a equipe de vendas, foi lançada uma campanha especial. Começamos com uma loja, a Gazin se expandiu. Hoje temos três lojas com mais de 80 funcionários. E para comemorar esses 20 anos, a Gazin preparou uma mega promoção. Nessa sexta e sábado, a Gazin vai estar com toda a loja, com todo o estoque, em dez vezes, sem juros no crediário e sem entrada. Para uma forma de agradecimento aos nossos clientes nesses 20 anos conosco. Então, para você que quer realizar seu sonho de comprar sua lavadora, seu refrigerador, seu estofado, sua cozinha, a Gazin preparou uma promoção sensacional para essa sexta e sábado. Inclusive, a gente vai estar até com um horário especial. No sábado, a gente vai estar atendendo até às 18 horas. E na sexta-feira, até às 19 horas. Para você que está no trabalho, para dar tempo para você realizar a sua compra, tranquilo, com segurança. Com promoções, com prazo facilitado, abertura de cadastro. Então, a Gazin vem retribuindo isso de forma mais acessível para o nosso cliente. E eu não tenho dúvida que a Gazin vai continuar nessa pegada com o Rolim de Moura. E para nós é um motivo de gratidão poder fazer parte dessa grande história e levar para você, amigo, cliente, a realização de sonho de adquirir uma lavadora, de adquirir uma geladeira, um sofá, uma cama box. E nós, com certeza, vamos fazer o nosso melhor para continuar fazendo isso com o Rolim de Moura. A empresa Gazin, além de oferecer as oportunidades, também ajuda na realização pessoal dos seus servidores, pois investe no profissional. E um profissional realizado é garantia de atendimento personalizado ao cliente. Tudo começa pelas vendas, que passa para o crediário e após passa para o caixa. Sendo assim, logo após vamos às entregas, montagens. Ou seja, a Gazin é uma grande família, tanto em todas as lojas da cidade. Assim, o cliente pode se sentir à vontade, comprando em qualquer rede Gazin, que como é tudo interligado, o sistema, tanto ele pode comprar em uma loja como na outra. Tendo essa facilidade. O que representa para você trabalhar em uma empresa como essa e atender o cliente ali em uma das partes mais importantes no financeiro? Então, é muito importante, né? A gente se sente valorizada. São 11 anos, 11 anos nessa casa que nos recebe bem. Então, atendimento ao cliente, para nós, é uma grande felicidade, né? Porque você vê quando o tempo vai passando, você vê o cliente sempre, todos os meses, nesses longos anos. Então, para nós, é uma grande satisfação. Faz até amizades aqui, né? Faz as grandes amizades. As pessoas nos conhecem pelo tempo de casa, né? Então, sempre quando alguém te conhece, ele reconhece, fala Ah, você é lá da Gazin e te conhece de lá. E, realmente, sempre tem muitos clientes que nos conhecem dessa forma. É muito gratificante, né? Primeiramente, agradecer a Deus e depois, essa empresa maravilhosa de se trabalhar. Nesses 14 anos, eu tenho crescido como pessoa, profissionalmente, em tudo, assim, ela tem contribuído para a minha vida. Ela é profissional, moral e sou, assim, sou realizado, entendeu? Eu tenho levado muitos sonhos para a minha família e tenho realizado também, ajudado muitos clientes a realizar os seus sonhos. Porque eu sempre digo aqui, a gente vendedor aqui na ponta, a gente não está aqui só para realizar os nossos sonhos, mas sim dos nossos clientes também. Porque o cliente chega aqui para comprar algo, eu não vou vender aquilo que eu quero, aquilo que vai satisfazer a necessidade deles, entendeu? Porque na próxima compra, ele vai lembrar de um de nós novamente, né? E é isso que a gente sempre tem trabalhado. Eu quero até dizer nessa entrevista aqui, que a razão da nossa existência é a sua preferência, né? A razão da HZ ter 20 anos aqui em Rolim de Moura é você ter esse legado nosso, nós compartilhamos com você também do outro lado aí, nos assistindo nesse momento, né? É você que tem feito história juntamente conosco. Vi a HZ como uma oportunidade para um excelente lugar para se trabalhar, né? HZ com 20 anos aqui em Rolim de Moura fazendo história, eu que vou para 10 anos de HZ, né? E sempre tinha a ideia de fazer parte desse time aqui na HZ, né? Sempre passava a frente, a equipe sempre animada, tocando o sino, e aquilo me encantava. Então eu levei um currículo até o final do Luizão, que me contratou, e vai fazer 10 anos parte dessa história. Estou muito feliz em participar, pretendo ficar por mais 10, 20 anos, porque a HZ, sim, ela dá oportunidades, e a gente vai crescendo juntos, a gente vai caminhando, e tudo isso quem faz a diferença é você, cliente, né? Você que faz com que a gente tenha 3 lojas aqui em Rolim de Moura e 286 lojas em todo o Brasil. Então a HZ sempre conectada em fazer o melhor para você, e eu fazendo parte desse time, sou muito grato a você, cliente, que faz toda a diferença para que a gente esteja aqui, na ponta aqui, fazendo o melhor para você. HZ e Cristiano, obrigado, Rolim de Moura! Rolim de Moura!